A CIDADE NO BRASIL O Marco Polo estava errado Isto não é uma safira, é âmbar Âmbar? Sim, a resina fossilizada É seiva de árvore Esperem lá O que foi? Devem estar a brincar comigo Então, Nate Eu odeio quando ele faz isto É o que eu diga Como é que isto me escapou? Escapou-te o quê? Não existe mesmo uma pedra É a resina, a seiva da árvore da vida Ok, espera aí, agora perdi-me É esta árvore? Não Aquela árvore Ali está ele Lázaro Vich Vai em direção à árvore Oh meu Deus Os dentes pretos Quê? Os dentes pretos daqueles guardiões E os corpos em Burneu Eles comeram a resina E isso transformou-os E tu achas que o Lázaro Vich Pensa fazer isso? Queres mesmo ficar aqui para descobrir? Bravo, Sherlock Bom trabalho Helena, para Nós podemos ajudar-te Desculpa, querida Isto não é um filme Tu não és a miúda corajosa Que transforma o vilão e salva o dia As coisas não acontecem assim Flynn, presta atenção Tu Uma prenda do Lázaro Vich Pena que não tenha cavilha Para trás Helena, força Não Oh meu Deus Helena Ok, tu vais ficar bem Anda lá, nós vamos tirar até aqui Não, de tão Lázaro Vich Tens, tens de ir Nem pensar Vamos Estão por ouvir Merda Deixa eu trato dela De dar-nos cobertura Não ganhei a saída Ok, por aqui Como é que é, maldinha? Diz aqui com vocês É rico fazer E sejam muito bem-vindos A mais um fantástico episódio A shorta 2 A mão que teve-se Na nossa companhia Temos a Chloe E temos a Helena Ferida Como se não houvesse amanhã Amiguinhos Como eu vos prometi No último episódio E se vocês deixassem aquele Likezão maravilhoso Nós iríamos fazer O fim Desta série Nem que o episódio Tivesse uma hora Vocês não deixaram os likes Que o rico pediu Mas não faz mal Zé Eu vou fazer na mesma Eu penso que sim Porque está a acabar Bora, vamos continuar Nós estamos aqui Aliás, nós ali em cima No último episódio Encontrámos a pedra Tinta Amani E acabámos por descobrir Que não se tratava De uma pedra Era apenas resina Ok Vamos continuar Temos de tirar a Helena daqui Eu abro caminho Tu abres caminho? A Helena? Oh my god A Thomas está aqui Cegada que nunca mais acaba Olha o sniper Calma, calma Oh my god Eu vou passar tão mal Zé Eu vou passar tão mal Eu vou passar tão mal Isto está cheio dele Isto está cheio dele Toma lá Isto está nessa cabeça Senão vou passar Granada 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 Tu ias morrendo Tu ias morrendo Tu estás a sordo Estás a sordo Já estás a começar Como é que é possível Recupera só um bocadinho Só um bocadinho Não importa nada Calma Ah, falhaste Falhaste Oh meu Deus A sério? Morre Zé Morre Zé Morre Zé Olha a granada Oh my god Estamos a sordo outra vez Eu não acredito nesta situação Eles estão-me quase a atingir Escondo-te 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 Anda cá Tu já morrestes E tu também já morrestes Caso que eu vou te tacar com as bestas Dos outros malucos Percebes ou não? Anda lá Mete lá essa cabecinha de fora Anda, bebê Anda Sai aí Deixa eu te dizer Tu consegues Tu consegues Mas como é que tu sabes que eu consigo? Tu és alguma asguinha por acaso? Ui, são boés Já estão aqui boés Outra vez Oh my god Por que é que estes gatos têm uma pontaria tão assertiva? Oh meu Deus Eu fiquei sem arma A sério? Oh meu Deus Eu fiquei sem arma Zé Eu fiquei sem arma Zé Eu fiquei sem arma Ah M4 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 Salve É só respirares um bocadinho Vai, vai, vai Respira, respira Respira, respira Oh my god São tantos Mas não há necessidade de verem tantos também Oh meu Deus Já estou a sor Já estou a sor Zé Já estou a sor Com guardadas e tudo Guardadas não Zé Guardadas não Toma Toma Oh meu Deus Como é que é possível? Eu daqui não acerto com a caçadaria Eles de lá para cá acertam Sério? Ali está ele Ali está ele Ok Calma, calma, calma Respira Isso Pega na Snipers Pega na Snipers 1 2 Ah não morre este gajo Este gajo não morre Zé Bem Calma, calma Respira um bocadinho 5 bolinhas Olha aí Guardado, olha a guardado Olha a guardado Olha a guardado Zé Olha a guardado Isso Bem jogado Bem jogado Calma Bem Oh meu Deus Mais uma Granada Mas quem são vocês Para estar a tirar Granadas São malucos? Anda lá Olha Para isto Está-me a acertar Na altura Que eu ia disparar Olha Falhaste outra vez Tu és um zarolho Também Vai-te lixar Ah vai-te lixar Vai-te lixar Vai-te lixar E aí A tua surze Dá-me lá disto Tu já foste E tu também vais A seguir Mas pensas que és quem Zé Dá-me lá disto E tu também vais Ah vai-te lixar Tu nem sequer Estás a apontar para mim Como é que me acertes Meus malucos? Vá lá Tu consegues Tu consegues Pelo é muito fácil Zé Pelo é tudo muito fácil Calma Ah falhaste É muito alonjo É muito alonjo Eles acertam logo O goé E tudo Ai eu falhar Os tiros todos Eu sou o maior Falhá de tiros Rico Almeida Por amor Já estás a soro Já estás a soro Cuidado Será? Nice Pelo menos Limpaste um ou dois O que não é mal Ai eu sou um boés Não há necessidade Também de serem tantos Não há necessidade De serem tantos Olha para isso Ficaste sem balas Vais ter que buscar Uma caçadeira aqui A sério Zé A sério Calma 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 Bem jogado Calma lá Diz Sou-se A novo Sou-me-ta mal Sou-me-ta mal Sou-me-ta mal Esquece Esquece Tudo que tu viste Sou-me-ta mal Ah achas que a Helena está bem Zé teu corpo todo desburacado Meu Está sendo a dispensão No episódio do interior És maluco Deixa-te dar a sniper A muniçãozinha Acho que vou levar M4 Nem sei se tem a sniper Se tem a M4 Se quer com o leve Eu não me lembro nada Nesta parte É agora Vamos baixar-nos É agora Vamos baixar-nos Esquece Está ninguém Zé Vais baixar Para aqui Quando tens de picar a gente É Então malhota Estás-te na assada O que é isso? É que é estômago? Nada Pai Nada Vais ficar bem Basta comer uma pedra Daquelas de resina Ficas logo fresca Ok Vai para o portão Mais rápido que puderes Ok Espera como assim? Como assim? Não Nem penses Olha eu tenho de acabar isto Não não tens Nem penses embarcar nesta cruzada estúpida Só quero que a tias daqui Não sem ti Olha se aquilo conseguir transformar o lazar É evitir o seu exército Não faças isto Estamos feitos Realmente vou torná-lo invencível E eu não tentar impedi-lo Mas é suicídio Está bem E tu sabes Tem que nem queres fazer o que? Alguém tem que pedir isto Só as duas Ok Afastem-se o mais longe possível daqui Oh meu Deus Porquê que tu também tens de ser o herói Armada e manchão Pensas que vais pampar as duas? Não vais pampar as duas, maluco Só vais pampar uma de cada vez, meu Que elas também não são malucas, né? Arvo da vida Oh meu Deus O que é que eu vim para aqui fazer? Ah, que raio estou eu a fazer? Ah, já Olha, que raio estás tu a fazer Precisamente o que eu disse, meu Deixa de ser maluco, Zé Oh meu Deus Ainda preciso maniar Mas nem há nada, meu Ah, que merda Oh meu Deus Isto é mesmo no centro da árvore Ok Oh, e o Lazar Evite já está possuído ou não? Ah, basta vir desta água Não deixe-me de água Para para ele, meu louco Oh meu Deus Vai deixar-me de água Deixa de ser estúpido Mas não deixe-me de a saiva Já vai-me de a saiva Olha aqueles olhos de pampino, meu Estás bem entalado Estás bem entalado Estás bem entalado Por que é que não disparaste, meu? Por que é que não disparaste, meu? Para um tiro certeiro na cabeça, Zé Sexe Drank Sério? O que é que parts? Oh meu Deus morreu toda a gente. Não, ele não morreu, de certeza, meu. Estás-te a rir? Estás-te a rir? Tem piada? Meu Deus, não, vai-te lixar, Trey. Não, 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 é impossível. Claro que é impossível, eu supero ele, meu, aquela cena, meu. Ah, não. Ai, estás bem talado. Estás bem talado. Ah, merda! Não me podes derrotar! Tens a terpesa? Não me podes derrotar! Olha, olha eu estava tentado acertar, não sabes disso. Oh! Oh! Não pires não! Oh, não to pires, não to vozes embora… O gajo é de ferro meu. Sério? Vamos lá! O que é que se passou? Achas mesmo que me podes parar? Não, 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 não... Passa, 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 passa... Oh my God, que é isso? O putado vai-te acender de uma fóquia no meio de uma sniper? Meu Deus, eu sou a fóu fóquia... Não! Olha, olha... Vamos a isto! Bora, ora, salta, 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 salta. O que é isso? Vamo lá disto, mas quantas vezes é que eu tenho que usar esse torcinho, achaste mesmo que me podes parar, ai 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 Então vamo lá disto, gostas ou não? Agora, agora oh!! vai-te lixar mano!! meu assim é nem difícil eu sei que é para utilizar a save Não me digam o que é para utilizar a ceiva, que eu sei o que é para utilizar a ceiva, eu digo que também é utilizar a ceiva. Bora, isso. Isso. Anda lá, seu porco nojento. Está a acertar. Vai, calma. É mesmo difícil esta parte, meu. É mesmo difícil. É mesmo difícil. Vamos a isto. Ah, uma suçada vafoca, meu. Também lá que ia acertar-me sempre. Ui, 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 tens de passar para o outro lado. Tens de passar para o outro lado. Isso. Não. Boa jogada. Bora, bora, rápido Rick. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Ele está atrás de ti já. Não vais interferir no destino. Quantas vezes eu tenho que acertar. Um forte já te vezes. Bora, bora, bora. Sobe, sobe, sobe. Sobe, 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 sobe. Onde que ele está, Zejo? Ali, está ali, está ali, está ali, está ali, oh meu deus, ele não está a acertar, está? Como é que é possível, meu? Como é que ele está a acertar em vários sítios, não é? Oh meu deus, eu não acredito nisto, eu não acredito nisto, eu falhei aqui, mano. Eu não acredito nisto, Zé, só deve faltar um, por favor, morre meu, morre meu, estou farto de ti, Zé, ainda não fui desto. Oh meu deus, eu tenho que dar uma vez a fuck out. Oh meu deus, ele também está a usar a saber contra mim, meu, porra mesmo. Oh meu deus, ele está a utilizar a saber contra ti, como é que é possível, mano, ele também está a utilizar a saber contra mim, mano. Está quase, está quase, está quase, rico, está quase, ele tem que morrer agora, mano. Ele tem que morrer agora, meu. Será? Estou a boer, meu, para tentar matar o gajo. Esfora para ele, não, entendo-me. Mata-os, 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 dispara logo isso. Pensas que eu sou um monstro, mas tu não és diferente de mim, Drake. Quantos homens já mataste? Quantos são hoje? É isso mesmo, rapaz. Sem compaixão, sem misericórdia. Dispara! Mata-os, meu! Não. Mata-os, vai. Não! Tu não tens a coragem. Talvez não. Mas eles têm. Eles quem? Ah, 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 os gordões! Tens a mania que és atrevido, Lázaro. Dai, 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 dá-me a tampa na teoria. Toma, Lázaro, toma, Lázaro. Estou bem, Lázaro, isto está tudo a partir. Oh, oh. Que merda! Ah, baza! Rico, baza! Oh, my god! Tens a correr, rico. Tens a correr, rico. E está tudo a cair. Oh, my god! Ah, não tens a usar tanta coisa. Salta como deve ser, rico. Salta como deve ser, meu. Oh, my god! E está tudo a cair. Ah! Que sorte, zé. Que sorte. Que sorte. Pera, pois está tudo a cair, mano. Sério. Está tudo a cair, zés. Solta! Bora, bora, bora. Para aqui. Solta! Bora, bora, bora. Vamos dizer rápido. Vem que está tudo a cair, atrás. Tinha, vem que... Oh, meu Deus! Baixa-te! Isso, está quase. Nate, Chloe. Onde é que estão aqui, zés? Oh, merda! Cora! Cora! Onde é que está? Ah, o meu bem! Ah, atrás de ti! Ah, cuidado! Ah! 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 Vamos! Acabamos de salvar o mundo, Zez! Está bom aqui, não é? Tipo mais de 10 ou 15 metros para trás? Vamos! Zez, que jogo! E o segundo episódio do Uncharted é brutal! Está aí virando um copo de risco! Tu vais ficar bem, vais ficar bem, vai correr tudo bem! Será? Helena, não faça isso! Helena! Olha o Jin Zeng! Jin Zeng! Ela não morreu, morreu! Manda para o encesto! Ah, vai-te lixar! Eu não percebo o que ele disse! Já se fala! Já ligo deles! Sério! Explicares à gente o que é que ele disse! Tem sido uma longa e estranha viagem, não é? É verdade! Devias fazer de heroína mais vezes! Fica-te bem! Hein? Nah! Nah! Diz-me uma coisa, Nate! Claro! Amas a Helena? Amo as duas! Diz que és duas! Diz que és duas! Corre, desculpa! Não! Tudo bem! As duas! É as duas! A sério, na boa! Mas... Faz um favor a ti próprio, herói! Diz-lhe! Sim! As duas! Que é malvado as duas! Deixa-te ser estúpido, man! Não! É a minha vez de ir embora! Ah, mas deixa-te estar estúpido! Eleva as duas, palhote! Vais ter soldados deste rabo! Claro que vou, mano! Que é que não ia ter? Bem! Olha só quem não devia estar fora da cama! Curto! Tão velho! Ela é uma péssima doente! Tem moza, até mais não! Só tem moza! Não andaste no episódio de tudo, Zé! Sullivan! Então! Nenhuma Safira gigante! Mais uma vez? Não! E tens a certeza? Sim! É apenas uma metáfora, Sully! Metáforas não pagam contas, rapaz! Pois não paga não! Só queres é dinheiro! É preciso ter fé! Pois! Com isso e com os trocos, ficas com os trocos! Ah, para que lado foi a Chloe? Sério? Adeusinho! És um velho baboso, Sullivan! Viva, sério! Estiveste bem, Nate! Eu acho que ele aprovaria! Aças? Então! Para onde vamos a partir daqui, hein? Eu não sei! Sério? Não! Podia ter ficado com as duas! Ainda nem sequer pensei nisso! Pois, claro que não! Mas por outro lado... Eu também não! Ainda bem! Então! Numa escala de 1 a 10! Quão assustado ficaste com a ideia de eu morrer! 4! 4? Sério? Sim! Porquê? Um 4? Sim! Era pelo menos um 8! Um 8? Era de certeza um 8! Um 8! Aqueles guardiões é que eram um 8! Estás a brincar comigo! Não! Eles eram horripilantes! Então o que é um 10? Palhaços! Palhaços? 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 Contam mais que a minha morte? Eu odeio palhaços! Eu odeio palhaços! Ah! Já percebi! Pensaste que eu estava morta? Não! Pensaste que eu já era? Pensaste sim! E ramaste lágrimas! Ei! A sério? Lágrimas? Estavas a chover? Não estava! Tu estavas inconsciente e estavas a chover! Estava um dia cheio de sol e tu não paravas de chorar! Não havia sol nenhum e estavas inconsciente! Como queiras! Eu guardei as tuas lágrimas num frasco! Oh my god! Que jogo! O que eu adoro! Terminar jogos no canal assim! Todo o meu canal fossem jogos assim Zez! Era o que eu agradecia! Mas não há jogos assim! São poucos os jogos que são feitos assim! Miguelinhos! Um grande obrigado! Aliás! Se há... Uma empresa... Que existe ainda bem! E que traz... E que produz bom conteúdo! E que me faz trazer bom conteúdo para o canal! Eu quando digo que me faz trazer bom conteúdo para o canal! Quero dizer... No geral! Não é só o jogo é muito bom Zez! É o jogo é bom o suficiente! Para eu dar o meu máximo para com esse jogo! E vocês sabem disso e sabem do que é que eu estou a falar! A Naughty Dog é essa empresa! Trouxe do passado! The Last of Us! Trouxe esta trilogia! Uncharted! Vai trazer Uncharted 4! E vai trazer muitos mais jogos também! É este tipo de jogos que eu gosto de trazer para o canal! Estes jogos em que eu consigo brincar com os personagens! Consigo ficar triste quando é para ficar triste! Consigo... Sei lá! Consigo sentir os sentimentos que o jogo nos transmite! Acima de tudo! Que é para isso que o jogo é feito! Não é amiguinhos? Um grande obrigado a todos amiguinhos! Eu quando inicialmente pensei... Vai sair Uncharted remasterizado! Pensei para mim mesmo e pensei... Rico! Tu vais trazer isto! E vai ser um grande flop no teu canal! Porque a maior parte da gente já viu... Já jogou Uncharted! E tu vais trazer porque é o teu género de jogo! Mas não vais ter o sucesso que vais ter! Por acaso eu tive o sucesso que tive nestes episódios! Porque muitos de vocês estão aí a acompanhar deste lado! Muitos de vocês gostam da minha forma de trabalhar! Muitos de vocês já gostam de Uncharted! Em outras séries eu não tenho tanto sucesso! Não é pelo facto de eu não gostarem da série! Ou não é pelo facto de... Aliás! É pelo facto de eu não conseguir fazer o que eu consigo fazer quando estou a fazer séries como Uncharted! Ou como Until Dawn! Ou como The Last of Us! Porque eu aqui consigo dar realmente a minha magia! Aquilo para que eu fui preparado! Aquilo para que eu me sinto bem! Aquele meu terreno que eu sinto! Que é aqui que eu consigo trabalhar bem! Que é aqui que eu consigo criar a magia do meu canal! Eu peço-vos desculpas por vezes! Em... Algumas séries vocês não estão... Por exemplo! Em Assassin's Creed... Syndicate! O jogo é muito bom! Mas eu não consigo transmitir esta magia! Porque o jogo não me dá ferramentas para poder transmitir essa magia para vocês! É uma série diferente! É uma série que eu encaro com mais seriedade! É uma série que eu me divirto a jogá-la! Porque no último episódio vocês viram que foi espetacular! Aquele salto ao hospício! Só que falta a história por trás! Falta as personagens para brincar! Falta esta forma divertida que o Rick gosta de encarar as coisas quando está a fazer o seu trabalho! Eu não tenho isso noutro tipo de séries! Um grande obrigado a ti! Por estares aqui neste preciso momento! A ouvir o Rick a falar e a dar a sua opinião sobre a sua forma de trabalhar no canal! Os outros que abandonaram temos pena! Mas obrigado a ti! Especialmente porque estás aí ainda desse lado! A ouvir-me falar! É porque gostas acima de tudo! Não do que eu trago para o canal! Mas sim do que eu faço no meu canal! E vens aqui para me ver a jogar! Vens aqui para me ver a passar a terminar a série A, B ou C ou D! Porque gostas do trabalho que eu produzo! Amiguinhos! Vou terminar por aqui! Um grande obrigado a todos pelo magnífico apoio que vocês tenham deixado nesta série! Zés! O que eu vos peço! E mais uma vez! É que vocês rebentem com esse botãozinho do like! E fiquem atentos! Porque hoje às 18 horas! Não vai sair a Assassin's Creed Syndicate! Vai sair sim o novo Need for Speed! Que vocês têm fuzilado os comentários dos meus vídeos todos! Há três ou quatro dias a pedir Need for Speed! E claro que Need for Speed vem para o canal! Vai sair hoje às 18! E eu vou contar com vocês com o apoio gigante deste vídeo no meio-dia! Uncharted! O final de Uncharted 2 Among Thieves! Como vou contar com o vosso apoio gigante no vídeo das 18! The Need for Speed! O novo Need for Speed! Que está com uma história bem porreira! E mete carros à mistura! Bem dentro da onda de Forza Horizon 2! Em que é mundo aberto e podemos andar a curtir com o carro! Só que é dentro de uma cidade! Um ano obrigado a todos mais uma vez por terem acompanhado esta série! Por serem tão assíduos no meu canal! Por me transmitirem nos comentários esse carinho tão grande! A dizerem-me! Rick! Eu já joguei os Uncharted! Mas eu venho ver isto! Porque eu me divirto a ver aquilo que tu fazes com o Uncharted! Portanto, eu vou fazer pipocas depois do jantar na ceia para ver o teu episódio! Eu vim almoçar e a primeira coisa que eu faço é pôr o vídeo em pausa carregar no Youtube! Porque assim que eu começo a almoçar começo a ver o teu vídeo! Isso a mim é que me transmite a vossa felicidade! Transmite-me a vossa energia! Transmite-me a força que eu consigo diariamente para trabalhar no meu trabalho profissional 7 horas! Peço desculpa acabar de sair do meu fanhoto! Sai sempre! O Rick ainda não está a grande coisa do dente! Saí a trabalhar 7 horas no meu trabalho profissional! E vir para casa e começar a seguir ao jantar por volta das 9, 9 e meia da noite! A trabalhar para o dia seguinte para o Youtube! E terminar às 3, 4, 5 da manhã! Que é quando os vídeos já estão no Youtube! E quando não me vou descansar para me levantar novamente às 10 da manhã para ir trabalhar! São poucas horas! Mas quem corre por gosto não cansa mais uma vez! Muito obrigado a todos! E eu vou me despedir por aqui! E não se esqueçam que amanhã ao meio-dia vai começar a nova série Uncharted 3! Quando estivermos! Provavelmente este Uncharted 3 vai durar durante o mês de dezembro! Praticamente até ao final de dezembro! E depois vão surgir novas séries no canal! Não se esqueçam que logo às 18 horas vamos ter Need for Speed no canal! Posso contar com o vosso apoio! Bora rebentar com esse like! Quando digo rebentar com esse like é carregar no like, fazer F5 na página e confirmar se ele ficou deixado! Porquê? Porque foi mais uma grande série que terminou no canal do Rico! Zé Zalcas! Vou-me despedir por aqui! Com vocês é Rico Fazeres na vossa companhia! Até à próxima! E fui! Obrigado! Se gostaste daquilo que viste escolhe aqui o teu próximo vídeo e olha que te vais continuar a divertir!